Olá pessoal, como é que estão aí na quarentena? Bom, continuando aquela sériezinha que eu faço aqui no canal, né, sobre algum termo específico segundo a Bíblia Eu já falei sobre o anticristo, sobre arrebatamento, sobre salvação, dentre outros Agora eu vou falar um pouco sobre a graça, né, segundo a Bíblia, né Só lembrando que agora eu vou também bater um pouco numa tecla, que eu já tinha começado nessa série Que é de mostrar os equivalentes, né, porque o Novo Testamento foi escrito em grego E muitas vezes os autores usavam termos equivalentes do Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, tá Então vamos lá, muitas pessoas pegam esse versículo aqui, ó, e dizem, ó Porque pela graça sois salvos, né, por meio da fé E isso não vem de vós, é dono de Deus Então a igreja moderna toda, ela diz que nós somos salvos pela graça, né, seria pela fé em Jesus Cristo A maioria das pessoas entende que graça significa um favor imerecido Como se bastasse apenas a pessoa aceitar Jesus e pronto, já está salvo Não, porque é um favor imerecido aqui, graça, né, então Se você aceita Jesus, Jesus vai te salvar Por isso que é uma graça, né Só que na verdade o termo grego graça, né, é káris, né, que significa favor, graciosidade Então também significa favor sim, tá E essa palavra, ela significa vários significados, né, ela tem vários sentidos Dentre eles, detonar aquilo que causava, algum tipo de atração, quer na aparência, quer na graça Quer na fala, perdão Tô com tanta graça na cabeça que eu tô me confundindo aqui Então não é tão imerecido assim esse favor Não é só você ser uma pessoa que aceita Jesus e pronto Então aqui tem um pequeno equívoco nessa terminologia que nós vamos analisar aqui O Novo Testamento, ele foi escrito em grego Por autores que provavelmente estavam utilizando equivalentes de termo em hebraico E de um idioma pro outro Às vezes os equivalentes nem sempre expressam a real intenção do autor Por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético Eu já falei naquela live com o Paulo Saudade não existe em inglês Essa palavra só tem em português, tá Acho que tem em espanhol, talvez italiano, mas no inglês não tem Então quando você vai traduzir uma coisa do português pro inglês que tem essa palavra Você tem que usar o equivalente que é me something Mas nem sempre dá o mesmo sentido Por exemplo, se um brasileiro disser assim, por exemplo Eu sinto saudade da minha casa antiga Digamos que um cara morava numa casinha lá na periferia E ele comprou uma mansão lá no bairro nobre da cidade Em inglês ele ia traduzir essa frase assim I miss my old home Só que em inglês isso expressa que a pessoa está sentindo falta de algo E não apenas um sentimento de saudade Como se a pessoa estivesse precisando daquela casa Nossa, eu sinto falta da minha casa Como se eu quisesse ter de volta aquela casinha velha E não apenas um sentimento saudosista Que nem no português Então dependendo do contexto, do caso É claro que aqui é só um exemplo hipotético Não vai ter o mesmo sentido De um idioma pro outro Ok? Vi de outros exemplos Como por exemplo fé Que eu falei naquela live que eu fiz com o Paulo Tá aqui no canal, tá Fé em hebraico é imuná Que denonta mais fidelidade, né E não crença Como o termo grego pistes Então tem vários exemplos assim, né Que às vezes no idioma A palavra quer dizer uma coisa Mas aí quando você usa o equivalente de outro idioma Ela já muda um pouco o sentido Que nem aqui no caso de fé Fé em hebraico não é bem acreditar em algo É você ser fiel Ter uma fidelidade a Deus Mas o grego já dá um sentido Que envolve um pouco mais crença, né Que é pistes Então já muda um pouco, tá E da mesma forma o termo graça em hebraico Ele não é bem um favor imerecido Como algumas pessoas entendem hoje em dia Porque o grego dá a entender isso Mas se você for pegar no equivalente do hebraico Não é bem isso Mas seria basicamente você achar graça Por exemplo, uma mulher bonita se arrumou E um homem achou graça nela Achou ela bonita Seria basicamente isso Porque ela fez uma atitude Ela se arrumou, ela se maquiou Colocou uma roupa bonita Então ela achou graça perante o seu noivo O seu pretendente, sei lá Então é obter um favor Também tem o sentido de favor Mas mediante a sua graciosidade Ou seja, algo que chame a atenção Algo que faça por merecer O hebraico traz o termo rei Que tem esse sentido De fazer algo que Ter algo que Chame a atenção Ou ter uma atitude que faça a pessoa Cair em graça Vamos ver aqui alguns exemplos Gênesis 6,8 Noé achou graça aos olhos do Senhor Por que que Noé achou graça? Porque ele estava numa época Em que todo mundo estava corrompido As pessoas estavam cometendo pecados Atrocidades E Noé se mantinha reto Justo Então Noé não obteve um favor do nada Imerecido Ou mediante uma crença Não Esse achar graça aqui de Noé Foi devido às atitudes corretas Que ele teve No meio de pessoas que estavam corrompidas Então foi por isso que ele achou graça Não foi tão gratuitamente assim Entendeu? Logo Isso foi agraciado por Deus Olha lá Aquele ali anda reto Anda justo Então Noé achou graça Perante Deus Um outro exemplo Nas demais passagens Que a gente pode ver aqui Do termo rei Em do hebraico Você vai ver que o sentido é o mesmo Por exemplo aqui em Gênesis Quando Abraão recebe os três anjos Os três homens Ele fala Meu Senhor Se Eu tenho achado graça aos teus olhos Eu rogo-te que não passe do teu servo Então se eu tenho achado graça Graça mediante o que? Mediante a simpatia A Hospitalidade de Abraão Então Abraão foi hospitaleiro Então ele esperava Achar graça Perante aqueles homens Mediante a sua Hospitalidade Não era imerecido Sem motivo nenhum Ah é só acreditar e pronto Não Teria Uma ação da pessoa Gênesis 19 10 Por exemplo Ló E disse Ló Ora Não meu Senhor Eis que agora o teu servo Tenha achado graça Aos teus olhos Então Ló Ele achou graça Por quê? Porque Ló também Foi hospitaleiro Então ele achou graça Ele teve uma atitude Que ocasionou isso Uma atitude correta Justa Êxodo 33 16 Aqui é Moisés Moisés dialogando com Deus Como pôs-se Saberá agora Que eu tenho achado graça Aos teus olhos E ao teu povo Ou seja Acaso não é por andares Tu conosco De modo a sermos separados E eu e o teu povo De todos os povos Que há sobre a face da terra Então aqui Moisés Tendo agando a Deus Como que ele saberia Que ele achou graça Perante Deus Ou seja Como que ele estava tendo Uma postura que estava Agradando a Deus Chamando a atenção De Deus Pela sua graciosidade Achando graça Correto? Então será que os autores Do novo testamento Não tinham a mesma concepção Em mente Quando eles utilizaram O equivalente em grego Para esse termo aqui Graça do hebraico Do rei Quando eles usaram O termo cariz De que a graça Seria achar graça Mediante uma boa atitude E não meramente Um favor imerecido Por exemplo O termo é aplicado a Jesus Jesus não é o messias Segundo os cristãos Até um Deus Segundo algumas Denominações Então Jesus Tinha necessidade De obter algum favor Imerecido Ou por acaso Ele não merecia o favor Era um favor imerecido Por exemplo Aqui Lucas Usa duas vezes O termo graça Para Jesus E o menino crescia E se fortalecia Em espírito Cheio de sabedoria E a graça De Deus Estava sobre ele Então se eu for Tomar aqui cariz Como um favor imerecido Jesus não merecia Esse favor de Deus Ou será que Aqui é o equivalente Do reino hebraico Que o menino Era gracioso Ele chamava a atenção De Deus Por ser um menino Gracioso Um menino bom Um menino educado Coisa assim do tipo O mesmo aqui em Lucas 2,52 E crescia Jesus Em sabedoria Em estatura E em graça Ou seja Jesus estava crescendo Em graça Para com Deus E os homens Olha que curioso Os homens Então Jesus Tinha que receber Algum favor imerecido Dos homens Ou será que A graça É esse sentido Que eu falei pra vocês Era uma pessoa Que chamava a atenção Pela atitude Inteligência Boa educação Etc Então analise aí João 1,14 Ele fala assim E o verbo Se fez carne E habitou entre nós E nós vimos a sua glória Como a glória Do unigênito do Pai Cheio de graça E verdade Será que aqui Quando eles viram Jesus cheio de graça Eles não estavam falando Pelas atitudes De Jesus Que falava com autoridade Com sabedoria Por isso que ele chamava A atenção Então reflita aí João 1,16 E todos nós recebemos Também da sua plenitude Quer dizer que eles receberam Um pouco daquele espírito Daquela plenitude E graça por graça Ou seja Se tornaram pessoas melhores E chamaram a atenção Graça por graça Estevão Estevão cheio de graça E poder Não sei porque as bíblias Aqui traduzem É fé Aqui Almeida no caso Mas Estevão cheio de graça E poder Fazia prodígios E grandes sinais Dentro do povo Então ele está dizendo o que? Que Estevão já tinha recebido Um favor e merecido? Não Está dizendo que Estevão Tinha atitudes Fazendo sinais de prodígios Que atraia a atenção do povo Era uma graça Era algo que Achava graça Aos olhos do povo Os judeus Atos 24 e 27 Atos fala duas vezes Desse tal de Félix Mas passados dois anos Félix teve por sucessor A Pórcio Festo E querendo Félix Com prazer aos judeus Deixou Paulo preso Aqui é o mesmo termo Achar graça Cariz em grego Então Félix Ele queria achar graça Junto aos judeus Ué Ele queria um favor Imerecido dos judeus? Não Ele teve atitudes Que ele queria chamar a atenção A graciar aos judeus O mesmo vale aqui em Atos 25 e 9 Que diz Todavia Festo Querendo achar graça Aos judeus Que as bíblias traduzem aqui Como com prazer Respondeu a Paulo e diz Você quer subir para Jerusalém E ser lá perante mim Julgado Acerca destas coisas? Então você vê que aqui Teve uma atitude de Festo Ele oferece para Paulo Uma chance Para tentar achar graça Aos judeus Então não é um favor Imerecido Então se a salvação Pela graça É apenas fé Como algumas pessoas entendem É só acreditar e pronto Por que é um dom de Deus? Olha o que diz aqui No mesmo livro de Efésios Porque pela graça Sois salvos Graça Ok Caris em grego Por meio da fé Vamos tomar a fé aqui Como fidelidade Que eu já mostrei Naquele vídeo anterior E isto não vem de vós Ué Se não vem da pessoa Como é que aqui então A graça aqui Pode ser meramente uma crença Ou um favor imerecido Porque se não vem das pessoas Então não é meramente uma crença É algo que a pessoa tem que Ter algum tipo de atitude Para obter essa graça E é um dom de Deus Ou seja É um presente de Deus Por meio da fidelidade Por meio da fé Então este versículo aqui Se a gente for tomar Dentro das terminologias Corretas A gente pode entender assim Porque pela graciosidade Pelas suas boas ações Você é salvo Por meio da sua fidelidade Ou seja Por ser uma pessoa fiel a Deus E isso não vem de você É um presente que Deus te deu Basicamente isso Efésios 2.5 Estando nós ainda mortos Em nossas ofensas Nos vivificou juntamente com Cristo Ou seja Eles foram Se tornaram pessoas Que nasceram de novo Foram vivificadas Porque pela graça Ou seja Pela graciosidade Quando elas foram vivificadas Elas se tornaram pessoas Melhores Graciosas Sois salvos Atos 15.11 Mas cremos que seremos salvos Pela graça do Senhor Jesus Cristo Como eles também Eles quem? Aqueles que no caso Eram as pessoas Que estavam se convertendo A igreja Se convertendo a Cristo Mas será que aqui Não tem o mesmo sentido Ao invés de ser um favor Imerecido Mas são pessoas Que se tornaram Pessoas melhores E um último exemplo aqui Só para finalizar o vídeo Romanos 11.6 Mas se é por graça A salvação Já não é pelas obras Ou seja Aqui Paulo está dizendo Que se a salvação É por você se tornar Uma pessoa melhor Que vai achar graça Perante Deus Então já não é necessário As obras Você vai se tornar Uma pessoa correta Uma pessoa decente Que vai achar graça Perante Deus De outra maneira A graça já não é graça Ou seja Paulo está explanando aqui De outra forma Então não seria Uma coisa graciosa Não teria necessidade Da pessoa se tornar Uma pessoa melhor Se porém é pelas obras Já não é mais graça Esse versículo aqui De Romanos Ele parece a Dilma Falando Mas enfim O que Paulo está dizendo É que a pessoa Tem que se vivificar Nascer de novo Se tornar uma pessoa melhor Aí se a pessoa Se torna uma pessoa melhor Correta Que não tem vícios Não tem maldade Não tem pecados Essas coisas Aí a pessoa Acha graça Perante Deus Então Eu deixo aí Para reflexão Será que a graça É meramente um favor Que a pessoa não merece Porque quem não merece É um assassino É um pedóforo É um estupador Esses não merecem Uma salvação Esses seriam salvos Não Então será que A graça Que Paulo está falando Não são pessoas Que se tornaram Pessoas melhores Em vez de ser meramente Um favor imerecido Não seria Um favor mediante A pessoa ter boas atitudes Que são agradáveis Que chama a atenção De Deus Aí a pessoa Achar graça Perante Deus Então fica aí Para reflexão Ok Paz a todos